E fala galera, começando mais um vídeo aqui do canal, tá ligado? E ontem não teve vídeo por causa que eu tava resolvendo esse problema E foi mal galera, desculpa aí, deixa o like, se inscreva no canal E tipo assim, é isso que eu falo, tá ligado? Deixa eu ver o que aconteceu Tá meio tensa, tá ligado? E não tá conseguindo gravar vídeo Aí foi isso, tá ligado? E eu tipo, não vou gravar vídeo A gente vai publicar pra galera, papo um E aí tipo, é isso, tá ligado? E deixa o like, se inscreva no canal E eu divulgo o vídeo e bora Vou falar, e bora pro vídeo Ai, eu tenho que falar com aquele doidão lá Ele tá doido, ele tem que falar Ele falou que tá me esperando no bar ali atrás Na moral Vou pegar pra ele o dinheiro E aí doidão Estregou o dinheiro aqui, tá ligado? Aí, aí Eu acho que ele foi embora Ele quer pegar o dinheiro aí, me deu o pé, tá ligado? Ele disse que Eu tenho um bar de confiança já Vamos ver Só que ele disse que eu tenho que botar Uma tatuagem Na mão, acho que Não, acho que é uma camiseta verde, eu acho que ele falou Foi aparecer da facção Vai morar, acho que agora eu vou pra casa já Pra me recontrair, tá ligado? Fazer nada, tá ligado? Recontrair ele depois Mais tarde Já tá quase escurecendo Que não Você que fizer aquele branco aqui, tá ligado? Tem que trocar e botar Já que tá verde Depois da minha mãe Subir Ai, eu não tenho nada pra fazer, mano Na moral Ah, esqueci A chave do carro da minha mãe tá aqui, na moral Deixa eu listar essa nada Até onde eu sei Pega pra dar um golezinho Na moral Naquele pique Como que ele não quer nada Eu nem sei dirigir direito Na moral Naquele pique Como que ele não quer nada Tá porra, filha da puta Isso mesmo Barbeiro Espera Eu só gosto aqui Na moral Fala com o cupincho Meu que tem aqui Tá ligado Naquele pique Eu vou entrar aqui Nesse bagulho já Quem não quer nada Entra aqui Eu vou entrar no meu cupincho aqui Já Aqui Olha o vagabundo aí Olha o vagabundo aí Vou cortar o carro aqui E aí parceiro E aí meu mano Trupeiro Quanto tempo Quanto tempo Veado Na moral Saudade tua Saudade o que Caralho Tá louco Veado Tu virou o que Parceiro Tô zoando Caralho Tá tirando Será que tem Ela drogando Pelo bolso Trabalhando Caralho Porra Tá tirando Tá vendendo Tá vendendo droga Aí mano Tudo Vou comprar Meu parceiro Não Hoje não Hoje não Tá de boa Tá hora Tá hora Agora tô sem grana E aí meu parceiro Quer roubar Uma jojinha Caralho Roubar Uma jojinha Tá louco Não Não Tô de porra Roubei ontem Já E aquele carrão Meu parceiro Ela é minha mãe Caralho Carrão Tá louco Pode crer Pode crer Pode crer Deixa eu aqui Pode crer Falhou Falhou Então Falhou Então Pode falar Falou 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 Não Primeiramente Como é que tá Tua mãe Tá rapinha E tá rapinha O parceiro Ela foi com Câncer Só que eu já Curi Ela O médico Já curou Ela Pelo suço Esse aqui A morrer Mas Graças a Deus Pelo suço Tá ligado É isso É um parceiro Falou Então Falou Então Melhor Essa sua mãe Pode queimar Parceiro Ixi Doideira Ai maluco Ele tava com câncer Ai ai Já cheguei Estacendo A casa Da minha mãe Aqui Ixi E aí Gatona E aí Gostoso Ixi Gatona Tô Pôndo Toda de fora Loque Delícia Agora Tô sem tempo Liga depois Pode crer Gatona Já sobe De micro Entrar Pode crer Gatona Pode crer Fala com os Parça ali E aí Loucão E o bicho Aí cara E aí Loucão E o coro Tô tirando E o coro Tipo Pode crer Pode crer Falou Falou Quebrado Nós tais Não vai fumar Lão verde Fiquei junto Caralho É Que É Que Juntos Não Pode Pode Quebrado Pode Quebrado Agora Eu não vou Fumar Tá Depois Eu venho Aqui Fumo Com vocês Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Na humildade Da Loc Na humildade Da Loc Vou fazer Uma Academia Então 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 foi isso galera Tipo Foi um vídeo rápido Eu não tava muito afim De gravar também Que eu tava meio tensa Mas tipo assim Mas eu resolvi Gravar pra vocês Entendeu E Tipo Aí eu resolvi gravar Pra vocês E Como eu pedi no início Deixa o like Se inscreva no canal E tipo assim Aí rumo Aí tipo assim Rumo A bater Tipo Os inscritos Tá ligado Que eu tô assim No momento Eu não tenho nem inscrito Um só Apenas E tipo assim Divulgue o vídeo Inscreva no canal E deixa o like Como eu pedi no início E tipo Bora pro vídeo Essa daqui Não ficou muito bom Tá ligado Tipo Eu tava sem tempo Pra gravar Tipo Tá meio tristão Tá ligado Eu me indiquero Que vocês me entendam Da galera Mas tipo É isso E até o próximo vídeo